Padre Fábio de Mellon realizou uma cirurgia nesse último domingo. Ele pegou os fãs dele de surpresa ao contar sobre o procedimento da cirurgia. A mãe dele fez aniversário, ele fez uma homenagem. Mas antes do vídeo, peço você que não é inscrito, se inscreva e deixe aí o seu like, que pra mim é muito importante. Bom, o padre fez uma cirurgia no último domingo, dia 28, e ele contou que ele teve que fazer esse procedimento porque ele tava com muita dor. Antes de comentar aí sobre a recuperação, ele não havia mencionado que ele tinha algum problema de saúde. E aí, através das redes sociais, que é mais que as pessoas famosas usam, né, gente, pra contar sobre a vida, se teve algum problema de saúde, né. E ele também veio nas redes sociais aí falar o que aconteceu com ele, né. Através das redes, ele compartilhou essa foto aqui no leito hospitalar, dizendo que ele já tá se recuperando, fez a cirurgia. Na publicação, ele contou que ele sofreu uma laceração parcial rompida, que teve que levar ele pra mesa de cirurgia aí no final de semana. Ele conta que ele tem tendões que se laceram, e um deles foi lacerado. O da cabeça curta do bíceps. Ele fala que com ele laceram-se outras coisas, ligaduras que não são corpóreas. Para lacerações físicas, para lacerações emocionais, é pros amigos, mas lacerações físicas, gente, tem que operar. É para os médicos, diz aí o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello também usou as redes sociais para contar que se a mãe dele estivesse viva, gente, ela estaria completando mais um ano de vida. Ele falou que hoje, nessa segunda-feira, dia 29, ele ia fazer aí uma homenagem à mãe já falecida, dona Ana, que estaria completando mais um ano de vida. A mensagem do padre está no Instagram, emocionou os fãs que, através dos comentários, expressaram solidariedade aí ao padre. Ele está se recuperando aí da cirurgia, mas ele fez aí essa homenagem. É, dona Ana, hoje seria o seu aniversário. Era sempre um prazer realizar os seus desejos, como contratar um grupo de pagode para animar a festa. A senhora era tão mais festeira do que eu, colocava dança nos pés, mesmo quando não havia música. Hoje, diante do silêncio que nos separa, enfrento o abismo da sua ausência. Dou vazão à saudade que sinto da senhora. Sabe, mãe, depois que a senhora se foi, eu passei a ter a necessidade de acreditar na eternidade. Não que eu não acreditasse antes, mas eu acreditava com os escrúpulos que não me permitiam imaginar um tempo e um espaço eterno. Hoje, por incrível que pareça, minha mãe, o seu filho imagina o céu como uma cidade bem pequenininha, com pracinha, coretos e jardins. A senhora morando numa casa bem bonita, de esquina pintada de azul clarinho, e eu, o padre da cidade. Como sempre a senhora imaginou que seria, nós dois, com todo o tempo do mundo sendo um do outro, sem dietas, sem restrições, sem ossos que quebram, sem tendões que se rompem, sem pulmões que falham, que falham, sem corações que param. A tarde, quando eu estivesse na hora da missa, a senhora entraria na igreja sem fazer alarde, sentaria no primeiro banco, como sempre fez, só para me conceder a graça de tê-la sempre dentro dos meus olhos. Que lindo, gente. Que lindo, pessoal. Sem obstáculos, sem desvio, porque a senhora sempre soube minha mãe, mas morreu sem me dizer. Pois a modéstia era sua marca, que tudo o que eu falo sobre Jesus, eu aprendi, foi observando a senhora viver. Se for assim, minha mãe, guarde um quartinho para mim, em sua casa. Nossa, gente, para quem não tem mãe, como eu perdi a minha esse ano, bem emocionante, realmente. Tchau, gente. Tchau, gente.